Boa tarde aí meus amigos que estavam aguardando mais um laudo, mais alguns laudos aí das Oi Sprotens, a gente tem voltado aí com força máxima, quero deixar já avisado a todos, a gente vai fazer poucos comentários até porque eu tenho hoje bastante laudos para informar vocês, inclusive nós temos aqui cerca de 1, 2, 3, 4, 5 laudos de proteínas importadas, isso mesmo meus queridos, já começou a sair as proteínas importadas, os laudos de aminograma completo e nós temos também aqui cerca de 8 laudos de proteínas nacionais que eu vou estar divulgando para vocês, tem muita coisa boa e infelizmente muita coisa ruim também. Primeiramente eu gostaria de deixar claro aí para todo mundo que esse vídeo eu faço de uma forma triste porque eu acho que o esporte brasileiro ele está em luto, é, o esporte brasileiro ele está em luto, vocês sabem porquê? Porque alguns atletas simplesmente resolveram matar a moralidade, resolveram simplesmente enterrar os seus fãs, resolveram simplesmente se vender a troco de banana. É gente, infelizmente eu acho que todo mundo vem acompanhando alguns atletas aí, tanto masculino quanto feminino, é, vendeu a sua honra, vendeu a sua moral para empresas que estão totalmente irregulares no mercado, essas empresas ao invés de se corrigirem no mercado da Whey Protein, essas empresas ao invés de assumirem os seus erros, ao invés de ficarem ameaçando ou tentando denigrir ou enganar o consumidor, é, simplesmente resolveram investir de forma pesada em ações de marketing achando que você consumidor é um palhaço, achando que você consumidor é burro e você consumidor não é, o consumidor hoje de suplemento no Brasil ele está de olho aberto, o consumidor hoje ele não é mais burro, ele não é mais manipulado não e é uma pena que alguns atletas que se vendem a troco de banana tomem essa atitude, principalmente os atletas que fizeram isso agora recentemente, que deram as costas para as empresas que sempre os apoiaram, é, nem sequer tiveram a capacidade de romper seus contratos, saíram sem avisar ninguém, é gente, infelizmente existe atleta sim, que não preza moral, existe atleta que está pouco se lixando para os fãs que ele tem, esses atletas eles são sinônimos de saúde, eles são sinônimos de usarem bons produtos, e você sabe o que eles fizeram? se aproveitaram do desespero, isso mesmo gente, se aproveitaram do desespero dessas empresas para simplesmente encher mais os seus bolsos, para tentar defender marcas que nós sabemos que são todas irregulares no mercado, que são dos famosos empresários da farinha, o que são os empresários da farinha? São as empresas que adulteram os suplementos, são as empresas que não respeitam você consumidor, e esses atletas infelizmente colocaram preço na sua moralidade, colocaram preço no valor dos seus fãs, sabe qual foi? tem atleta que se vendeu por 6 mil reais, isso mesmo, a moralidade dele custa 6 mil reais, o respeito que ele tem pelos seus fãs custa 6 mil reais, parabéns para esses atletas, porque para mim, não passam de lixo, bom, vamos lá o que interessa, muita gente cobrou, algumas, alguns laudos das proteínas importadas, a gente já começou a fazer, os laudos não vão ser assim, corriqueiros e vão ter um grande volume como as nacionais, porque são laudos mais caros, eu já falei isso para vocês, e eu já vou começar a responder isso daqui. Então vamos lá, para o pessoal aí que gosta de uma whey importada, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, principalmente na concentração proteica dessas proteínas importadas, sabendo óbvio, igualar e fazer uma comparação justa de whey protein para whey protein, de 3W para 3W, de isolada para isolada e de hidrolisado para hidrolisado, certo? Porque é muito fácil você pegar uma VP2 da vida e falar assim, pô, a VP2 é melhor que uma 3W nacional, óbvio que é, né, ô, tongão, então por favor, vamos saber diferenciar as coisas. Então vamos lá, é, Justway Sport Pharma, para todo mundo conhece a Justway da Sport Pharma, que é uma marca que todos nós sabemos que os donos é a Universal, é, tá aqui o laudo da Justway Sport Pharma, laudo de aminograma completo, e vamos aos resultados, o lote é o 182936 e o número do relatório é o 131457101. Valor calórico informado em 27 gramas do produto, todos os resultados que eu vou falar desses laudos, no caso da Justway, a unidade de referência é 27 gramas do produto. Então vamos lá, o produto declara ter 106 calorias a cada 27 gramas e o resultado deu que ele tem 100 calorias. O produto declara ter 2 gramas de carboidrato e o resultado foi de 4,47. O produto declara ter 68 gramas de sódio e o resultado foi de 69,7. Muito bom. O produto declara ter 0 de fibra alimentar e tem 0 de fibra alimentar. É, desculpem, mas isso é o meu celular tocando, só um minuto. É, isso é um mal de vídeo ao vivo, vocês estão vendo? É, fibra alimentar, 0. Proteínas, declara ter 20 gramas de proteínas na dose de 27 e deu 19,28. Muito bom, parabéns aí pra Justway da Sport Pharma. Ah, detalhe, total de gordura. Ela fala que tem 0,54 e deu 0,59. E não tem gorduras trans. Vamos aqui agora para a Zero Carb SRO, da VPX, famosa. O relatório de ensaio é o 131,45,74,01. O lote é o 111,207 e o resultado foi esse. Valor calórico, declara ter 80 calorias na dose de 23,5 gramas. Então, a unidade de referência desse produto, da Zero Carb SRO, é 23,5 gramas. Ok? Então vamos lá. Eles declaram ter 80 calorias na dose de 23,5 e o resultado foi que deu 86,7. Eles declaram ter 0 de carboidrato e o resultado deu 2,5. Eles declaram ter 60 miligramas de sódio e o resultado foi que deu 127, o dobro. Pecou aí, hein? Fibra alimentar, zero. Proteínas, eles declaram ter 20 gramas na dose de 23,5. O resultado foi de 17,98. Declaram ter 0 de gordura, deu 0,51. Não tem gorduras trans. Esse foi o resultado da Zero Carb SRO, da VPX. Vamos agora para o resultado da... Ah não! Essa daqui eu vou deixar por último. Essa aqui é a famosa Whey VP2. Que todo mundo fala que é a melhor Whey do mundo. Então vamos deixá-la por último aí, pro pessoal ficar um pouquinho mais na ânsia. Vamos passar aqui para a Elite Whey da Dymatize. É, gente, foi falado muita coisa aí da Elite Whey, que ela pisou na bola aí referente à Whey hidrolisada deles, isoladas. Mas eu fiz o resultado, eu peguei para fazer o resultado da mais vendida. E a mais vendida, no caso da Dymatize, é a famosa Elite Whey Protein Isolate. Então, está aqui o resultado, o relatório do ensaio é o 131,45,7301. E o lote analisado foi o 104,50,06. Então vamos lá. A quantidade, a unidade de referência para esse produto é de 31 gramas. Então todos os resultados que eu forem falar, é referente a 31 gramas do produto. O valor calórico, informado pela Elite Whey, Protein Isolate da Dymatize, é de 114 calorias, na dose de 31 gramas. E o resultado foi de 114,9. Bateu em cima. Carboidratos, eles declaram ter 2 gramas, na dose de 31 gramas, como já dito. E o resultado foi de 5,03. O sódio total declarado foi de 50 miligramas, na dose de 31. E o resultado foi de 59,7. Também está bom. Zero fibra alimentar, realmente tem zero. E na quantidade de proteínas, eles falam ter 24 gramas. E o resultado foi de 22,14. Isso na dose de 31 gramas. Gorduras totais, eles falam que tem 1,5. E o resultado, 0,69. Legal, gostei. Não tem gorduras trans. Está aqui o resultado da Elite Whey Protein Isolate da Dymatize. Também passou muito bem. Vamos aqui agora. Bom, esse resultado aqui, eu vou dizer para você que ele não passou, mas também não foi reprovado. Ele foi uma bola na trave. É você, consumidor, que vai dizer se a Isofest da MHP passou ou não no laudo. Relatório de ensaio 131-45-76-01. Lote 0189-H2. Desculpa, eu estou gripado. Unidade de referência, a dose analisada foi de 30,6 gramas. A cada 30,6 gramas, é o resultado que eu vou dar para vocês aqui. Bom, o valor calórico informado pelo produto é de 120 calorias na dosagem de 30,6 gramas. E o resultado foi que deu 112. Carboidrato, eles informam que tem 4 gramas de carboidrato na dose de 30,6. E deu 5,67. O sódio, eles informam que tem 310 miligramas de sódio. Só que deu 180,58. Mas vocês vão entender o porquê que foi abaixo esse sódio. Fibra alimentar, zero. Realmente tem zero. Proteínas. Eles dizem que tem 25 gramas na dose de 30,6. E o resultado, senhores, foi de 20,62. Ou seja, bola na trave, quase 20% a menos do que eles informam. Então você, consumidor, vai dizer se esse produto passou ou não. Fica a seu critério. Fala que tem zero de gordura e deu 0,76. Também está bom, não tem gorduras trans. Mas está aqui o resultado da Isofest da MHP. Agora, nós vamos para o resultado de uma proteína que muito se fala, que sempre se falou, que dizem que é a melhor do mundo. E realmente eu sou obrigado a concordar. Porque eu estou com o laudo na mão e tem que tirar o chapéu. Nós vamos falar da Whey Protein VP2, da AST. O relatório de ensaio é o 131-4572-01. O lote analisado é o 3095-M00527. O valor calórico informado do produto é de 102 calorias para cada 28 gramas do produto. E o resultado foi que deu 108 calorias. Muito bom. O produto informa ter 2 gramas de carboidrato na dose de 28 gramas. E o resultado foi de 2,1. Excelente. O produto informa ter 70 miligramas de sódio na dose de 28 gramas. E o resultado foi de 50,26. É, gente. Fibra alimentar, zero. Resultado, zero. Proteínas informadas. O produto informa ter 23,50 a cada 28 gramas do produto. E o resultado foi que deu 23,59 gramas de proteína a cada 28 gramas do produto. O produto informa ter zero de gordura e tem 0,64. Não tem gorduras trans. E esse é o resultado da famosa Whey Protein VP2 da ST. Que, no meu ponto de vista, entre as importadas, é realmente a top de linha. Tá? Tá aqui o resultado. Bom, gente. O resultado das importadas estão aqui, como eu prometi. Conforme nós formos poder fazer, nós vamos fazendo aí, aos poucos, mais análises pra vocês. E agora a gente vai divulgar a análise das nacionais. Tá? Então vamos aí a algumas análises aí, bem contraditórias. Bom, gente. As análises eu vou ler pra vocês do computador. Devido a que minha correria eu não tive tempo de imprimir as mesmas. Mas eu acho que isso não tem problema. Até porque eu vou estar disponibilizando tanto as análises das nacionais quanto das importadas. Pra vocês durante o decorrer da semana. No meu Face e na fanpage do Atacado Suplemento. E lembrando a todos que onde você encontra as análises que nós postamos, basta você ir no álbum Laudos, da fanpage Atacado do Suplemento, que lá nós disponibilizamos todos os laudos, todas as informações que nós podemos dar pra vocês. Tá ok? Só lembrando. Então vamos lá. Nós temos um laudo aí. O primeiro laudo, que eu vou iniciar o primeiro laudo. Ele é um laudo até bem comentado aí no Face ultimamente. Ele é da Triway Nitro, da New Millie. Certo? Triway Nitro, da New Millie. Eu vou passar esse laudo aqui pra vocês, mas eu vou deixar claro que eu pedi pra refazer esse laudo novamente. Tá? Eu vou explicar pra vocês o porquê. É... Então vamos lá. O resultado desse laudo aqui. É... O relatório de ensaio é o 131-6756. E ele declara... O lote informado é o 15-596. E ele declara que esse produto, ele tem 5 gramas de carboidrato, a cada 100 gramas do mesmo. E tem 75 gramas de proteína a cada 100 gramas do produto. Os resultados deram que essa 3W, ela tem 0 de carboidrato e 87,96 de proteína. Isso mesmo. A cada 100 gramas do produto da Triway Nitro, deu 0 de carbo e 87,96. Então vocês vão entender o porquê que eu mandei refazer esse laudo. Porque no próprio laudo do fabricante, que eu entrei em contato com eles, o resultado é que esse produto tem 84% de concentração proteica e 1,92 de carboidrato. Então eu questionei o laboratório e pedi para fazer uma nova análise. Essa nova análise saindo, eu vou postar no Face para vocês. De qualquer forma, eu acho que o produto, se atender a uma média desse parâmetro, vai passar com louvor. Tá ok? Então vamos aí para a próxima análise. A próxima análise é do relatório 1316-755. Lote 130-330. Eu vou deixar claro uma coisa aqui, já de cara, para a Medi Nutrition. É, senhores. Isso aqui é o resultado da Triway Pro Max, da Medi Nutrition. Eu não vou perder meu tempo entrando em contato com vocês. Óbvio, eu vou deixar o espaço aberto para vocês e para todas as outras marcas que quiserem responder, quiserem notificar, tem um espaço aberto aqui para dar esclarecimento ao público e ao consumidor. Mas no caso da Medi Nutrition, eu vou deixar claro para vocês que eu peço para que vocês entrem em contato com o meu advogado. Porque se vocês não entrarem em contato com ele, tentar um acordo amigável, e ele estiver aqui atrás de vocês, o negócio vai feder. Isso não é ameaça não. Eu vou falar, vou deixar claro que não é ameaça. Eu vou explicar porque eu estou falando isso. Porque a partir do momento que vocês mandam um produto para mim, que eu até agora não estou entendendo como é que vocês tiveram coragem de mandar essa merda para mim. E eu vendo esse produto para o meu cliente, para o meu consumidor, eu também sou responsável pelo que eu vendo. E você que me fornece mais ainda. Então vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. O resultado da 3-Way Pro Max, da Medi Nutrition, foi que a quantidade de carboidrato informada no produto é de 8 gramas na dose de 36. E o resultado deu 17,23. A quantidade de proteína informada pelo fabricante é que esse produto tem 23 gramas de proteína na dose de 36. E o resultado deu 12,8. Então, Medi Nutrition, o espaço está aberto para vocês, para vocês se explicarem no mercado, para vocês se explicarem aos consumidores, e principalmente para vocês se explicarem para mim, que eu sou cliente de vocês, eu sou revendedor de vocês. Eu acho bom vocês terem uma explicação muito boa, porque eu tenho um bom advogado. Isso eu garanto para vocês. E ele trabalha muito bem. Estamos aguardando a sua nota oficial para o consumidor, e eu estou aguardando qual é a desculpa de vocês para comigo. Eu que pago, pago e sou revendedor de vocês. Outra 3-Way aqui, gente, que foi reprovada. É, já vamos para ti, já para as que estão esculhambadas mesmo. O produto informa que tem 4,7 de carboidrato na dose de 36, e o resultado foi que tem 12,6. Já vamos partir direto. O produto fala que tem 27 gramas de proteína na dose de 36, e o produto tem a 16,10. E aí, como é que fica? Diabético? Pessoal que faz operação de... de... operação bariátrica, que não pode consumir carboidrato, comprar uma proteína dessa? Apesar que não é isolada, não é concentrada, ninguém vai comprar essa proteína. Mas, 3-Way da... da... X-Lab aí, fala que tem 27 e na dose tem 16. Complicado, hein, gente? Essa daqui eu não posso falar, estou proibido de falar pela justiça, né? Saiu o resultado, eu não posso falar. Então, vamos ter que esperar aí um pouquinho. É, já tem aqui. Essa também eu não posso falar o resultado, estou proibido pela justiça. É, que pena, que pena. Depois, mais pra frente, né? Acho que em breve a gente vai poder falar também. Nós vamos falar aqui agora da... 5-Way... É, 5-Way... da Sport Nutrition. Lembrando que eu vendo Sport Nutrition, já vou deixar claro, e estou lembrando isso agora, porque vocês vão entender no final, o porquê que eu estou falando isso. Eu vendo Sport Nutrition, tá? Então, vamos ao resultado da Sport Nutrition. 5-Way. 5-Way Sport Nutrition. Relatório de ensaio, 131-6758. O lote analisado é o 071-50-606. O produto informa que tem 2 gramas de carboidrato na dose de 40 gramas. E o resultado foi que esse produto deu 2,7 gramas de carboidrato. O produto informa que tem 31 gramas de proteína na dose de 40 gramas. E o resultado foi que deu 32,53. Excelente resultado. Fiquei contente. Só que a minha alegria durou pouco. Eu vou falar por quê. Parabéns aí a 5-W da Sport Nutrition. Passou com louvor. Contrariando aí alguns laudos aí, meio que diferentes. Então, eu acho que a rapaziada que se acha em dúvida, deve comprar a 5-W e mandar para análise. Porque o meu laudo deu bem diferente do laudo de algumas outras pessoas aí. Então, o pessoal que estiver em dúvida, eu acho melhor comprar o produto e mandar para análise. Faz lá uma análise só de concentração proteica para ver o que é que bate. Entendeu, gente? Fiquem de olho aí, viu? Bom, gente. A minha alegria durou pouco em relação a Sport Nutrition porque o laudo da 5-W deles passou excelente. Eu já tinha conhecimento que a 5-W deles ia passar porque eu conheço o produto. Também tenho conhecimento que o laudo da 100% deles que vai sair aqui, está para sair para mim na semana que vem agora e também vai passar porque eu conheço o produto. E não é do meu feitio analisar blend de proteína. Mas quando eu anunciei esse produto, esse blend de proteína numa promoção até da loja, eu tive, em específico, uma pessoa que até a gente acabou discutindo pelo Face, falou que esse produto não era bom, que esse produto não prestava e eu me deixei relevar porque eu já conheci a qualidade da proteína da Sport Nutrition e fui defender esse produto. E vou resumir para vocês. Eu quero dizer a essa pessoa que eu não lembro o nome, que você estava com a razão. Eu peço desculpas pela nossa discussão. Eu estava errado. Você me falou algo e você estava com a razão. Eu errei. Assumo aqui perante todo mundo, perante você. peço desculpas. Eu não sei quem é a pessoa agora, eu não me lembro o nome, mas se puder entrar em contato comigo, eu quero que me chame no Face, que ligue aqui para mim na minha loja, no meu celular, pode ligar a cobrar, porque eu pessoalmente quero pedir desculpa a você. A afirmação que você fez era correta e o produto não presta. A Mix Bolic não presta. Foi reprovada. O Whey Mix Bolic, que é um blend de proteína. O produto relatório de ensaio 131-67-59. Lote 073-22-006. Carboidratos. declara que o produto tem zero de carbo na dose de 60 gramas. E o resultado foi que deu 21.28 gramas de carboidrato. O produto declara ter 58 gramas de proteína na dose de 60 gramas. E o produto deu 30.31 de proteína na dose de 60 gramas. Eu entrei em contato, conversei com o pessoal da Sports Nutrition. eles me falaram algumas coisas que são bem coerentes, mas eu prefiro que eles façam uma nota oficial deles para comunicar a vocês. Eu não vou passar à frente de ninguém, eu não vou tomar partido. Volto a falar, eu trato de fatos. E os fatos estão aqui e fatos é o que eu exponho para vocês. eu não sou do time do acho ou se. Se pé de si tivesse desse dinheiro, eu estava milionário lá em casa. Eu ia plantar um pé de si no fundo de casa e ia estar todo mundo rico. Eu, vocês, todo mundo ia estar rico com o pé de si. E achismo não é o meu caso. Então a gente trata de fato, o fato está aqui e eu estou expondo para vocês. Então, dono da Sports Nutrition, parabéns pela 5W ter passado. Excelente produto e meus pêsames pela Waymix Bolic que realmente ficou a desejar. Espero que vocês da Sports Nutrition dêem uma notificação plausível da mesma forma que vocês deram para mim aos consumidores. Deixando claro que eu acho que todo mundo deve fazer o ressarcimento, trocar o produto, pegar seu dinheiro de volta, enfim. Você, consumidor, que vai escolher o que você vai fazer. Certo? Veja aí o que a Sports Nutrition vai fazer e o que o consumidor escolher ter meu total apoio. Porque, acima de tudo, eu prezo o consumidor em primeiro lugar. Em primeiro lugar, o consumidor, o usuário. Eu, eu sou consumidor também. Em primeiro lugar, o consumidor. E depois, o resto. Vamos falar aí agora da Whey Protein da X-Lab. Eu tinha falado da 3W da X-Lab. Agora a gente está falando da Whey Protein da X-Lab. Não fugiu muita coisa não. Está na mesma linha da 3W também. Uma merda. Relatório de ensaio 131-67-61. Lote. Lote? Gente, lote 0181. 0181. O produto informa a Whey Protein da X-Lab informa que tem 2.8 de carbo na dose de 36 gramas. E o resultado foi de 13.22. Que legal! O produto informa que tem 23 gramas de proteína na dose de 36. E o resultado foi que deu 14.8. Parabéns para a X-Lab. Espaço aberto e também para o pessoal da X-Lab dar um calabouco em mim e uma nota de esclarecimento para o consumidor que esse é o que merece em primeiro plano. E para finalizar os testes os laudos de hoje, gente a gente vai falar da Whey Protein Advanced Series da NewMilli. É, gente Whey Protein da NewMilli. O resultado o relatório 131.6757 lote 1.67.67 O resultado da Whey Protein da NewMilli foi que a mesma informa ter 2 gramas de carboidrato na dose de 36 e o resultado foi de 2.77. Muito bom! O produto informa ter 28 gramas de proteína na dose de 36 gramas e o resultado foi de 28,15. Excelente resultado aí parabéns para a NewMilli excelente produto só ficou aguardando realmente a gente tirar a contraprova estou esperando chegar o novo resultado da 3W de vocês que acredito que que se manter o mesmo padrão como eu falei anteriormente vai ter um excelente resultado também mas eu eu quero esperar a contraprova porque eu pedi para fazer novamente a análise tá parabéns aí a NewMilli galera chegamos aí mais ao final de mais alguns lautos eu quero deixar o meu abraço meu apoio para vocês e principalmente quero deixar um aviso nós vamos estar fazendo um vídeo aí novo eu vou pegar um advogado já conversei a gente já tem data marcada nós vamos fazer um vídeo aqui para explicar principalmente ao lojista quais os procedimentos que ele deve fazer perante a justiça para ter os seus direitos reservados quando ele for lesado foi enganado por marcas que adulteraram os suplementos tá eu vou levar essa informação porque o que o que eu estou vendo muita gente me procurando que o lojista não sabe como proceder para exigir os seus direitos quais são os seus direitos o que ele deve fazer isso eu vou estar informando a vocês com um vídeo inclusive com um advogado e a mesma coisa eu vou estar fazendo com o consumidor ainda muitos consumidores ainda não sabem o que fazer e como exigir o seu direito de consumidor como exigir o seu direito de cidadão em ser respeitado em fazer com que essas empresas paguem pela forma covarde que enganam os consumidores certo eu vou estar fazendo esse vídeo para vocês e eu espero sinceramente que vocês estejam espertos estejam de olhos abertos e que não se deixem enganar por esse mercado de empresários farinheiros quero deixar claro que nós vamos fazer análise mais uma vez eu vou falar de novo nós vamos fazer análise de todas as marcas e nós vamos divulgar aqui no vídeo inclusive nós já temos para chegar na próxima semana agora nós temos aí mais oito análises nacionais chegando para nós e nós já enviamos mais 15 marcas diferentes gente para outra semana então toda semana agora provavelmente nós vamos ter o vídeo com bastante resultados porque é incrível a quantidade de marca de suplemento que tem nesse país o que é incrível é que nós já estamos sabendo aí que tem um empresário da farinha que teve uma marca da farinha que ele é dono de uma marca farinheira muito vagabunda diga-se de sinal por sinal e que teve talvez acho que um dos piores resultados do mercado que está comprando já uma outra empresa é gente o cara está comprando uma outra empresa para mudar de nome para continuar enganando você consumidor fica de olho aberto não deixe de se enganar gente ministério público já está se mexendo o senado federal já está se mexendo e muita coisa vai acontecer acredite o mercado de suplemento no Brasil vai mudar e vai mudar radicalmente radicalmente prestem atenção porque isso vai acontecer gente mais uma vez muito obrigado para vocês eu quero deixar aqui o meu abraço para o pessoal da FAM quero deixar o meu abraço para o pessoal do Botecão quero deixar o meu abraço para o meu amigo Kleber Caramelo me perdoe meu amigo Kleber Caramelo mas a Mad Nutrition pisou na bola mas você continua sendo meu amigo beleza? ó camisa está aqui tranquilo? então tá um abraço aí para todas as empresas sérias um abraço um abraço para todos os empresários sérios que fazem desse mercado um mercado honrado que fazem desse mercado de suplemento um mercado sério e para os atletas que vendem a sua moral vocês tem simplesmente o meu desprezo a minha pena eu fico é com dó de vocês atletas conhecidos no Brasil inteiro com nome na televisão e se venderem por micharia como se estivessem passando fome que vergonha gente que vergonha se aproveitar do desespero de empresa que está com produto adulterado no mercado para se vender por merreca que nojento chegar até dá ânsia de vômito valeu galera abraço e aí Legenda Adriana Zanotto